Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, eu tô realmente selecionando uma galerinha que, meu, viu a série desde o começo, que quer participar aqui Eu tô selecionando, mas, meu, só vai participar aqui e arrebentar o botão de gostei E, mano, sério, só vai participar quem estiver deixando os likes nos vídeos, se inscrevendo no canal E também mandando pra três amigos, tem que mandar isso nas redes sociais, galera Porque senão não vai participar, é o nosso acordo aqui, beleza? Então, mano, deixa o like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, galera E manda pra três amigos de vocês, eu quero ver quem realmente quer participar Porque, meu, estamos precisando de alguns personagens aqui na série, galera, beleza? Então, meu, eu espero que vocês curtam e apoiem aí, beleza? E, meu, o que vocês acham do Boruto Nakata? Vocês acham legal? Vocês acham não legal? O que vocês acham? Eu acho legal, mano Minha opinião é o que eu acho na hora, mano Então, deixa aqui nos comentários, beleza? E, galera, em breve vamos ter a camisa aqui do Boruto e do Saruto Então, fiquem ligados que em breve eu vou anunciar isso pra vocês, beleza? Então, é isso aí Fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai, eu tô atrasado pro trabalho hoje Ai, eu já nem sei, mas o que eu vou fazer hoje? Ai, eu precisava consertar aquelas coisas que eu fiz ontem derrotando aquele cara, né? Ai, meu Deus do céu, eu estraguei muito a vila ontem Mas tá, deixa eu pegar aqui as minhas roupas já É tudo certinho aqui porque eu tenho que trabalhar Hum, o que eu devo fazer hoje? Deixa eu pensar, deixa eu pensar Ai, serrocaga é uma profissão muito difícil Ai, meu Deus do céu! O que eu vou fazer? Tio Sasuke? E aí, Boruto, tudo bom? Tudo, e você? Ah, tô bem, hein? Você já tá se preparando já pro dia de hoje? É, eu tava me preparando pra ir trabalhar, né? E você, tá fazendo o que aqui? Ah, eu vim falar contigo umas coisas Vamos esperar um pouquinho Relaxa Por quê? Eu tenho que trabalhar, Sasuke Eu sou o Hokage, eu preciso ir trabalhar Seu pai, você não se preocupa com seu pai, não? Ah, é, ah, é verdade Ele tá bem? Ah, ele já É, sorte que ele tem um grande quantidade de chakra E você não acertou nenhum ponto vital nele, né? Mas, ele ficou bem fraco Ai, meu Deus, aquele cara, aquele cara, aquele cara Ele me irrita, tio Sasuke Porque ele tá usando todo mundo que eu amo Contra mim E eu tenho certeza que isso não vai parar por aqui Mas é impressionante que ele conseguiu usar a Kurama a favor dele Isso, eu fiquei de cara, tio Sasuke Ele usou a Kurama A Kurama não obedece ninguém Você tem noção disso? Isso, então Talvez ele conseguiu despertar o ódio da Kurama Ah, será? É, então A gente tem que tomar cuidado com seu pai agora Pra gente ver se Se o ódio da Kurama dele Tá ainda Fervendo, entendeu? Ai, meu Deus Isso é a sua falta Isso agora Ou uma Kurama contra a gente agora Mas acho que não, né? É, então Tá Outra coisa É o Izune ontem O Izune? É Você encontrou com ele? Ele fugiu da vila Eu tive uma batalha imensa com ele lá Perto lá do campo dos Dos Ryuga Mas ele não tinha Como que era a palavra? Ele não tinha, tipo, a memória dele Não tinha sido meio que apagada, digamos Sim, a voz dele não é a mesma Mas ele me chamou de Tudo bem, tipo assim Ele me chamou de velho ainda Como se fosse aquele Izune lá Só que ele me Ele ficou muito bravo comigo Ele não ligava, tá ligado? De me bater De me arranhar Eu lembro que ele tinha ainda um Censo de não tentar me matar, entendeu? Mas dessa vez eu senti E me deu aquela raiva de longe, sabe? E eu acabei dando aquele golpe Sabe? Golpe invisível, né? Ah, você deu aquele golpe Tio Sasuke Sim E eu tive que usar Eu também usei a armadura de Suzano Contra ele Ai, meu Deus do céu Eu usei seis Suzanos contra ele Seis? Sim Aquele moleque aguentou seis Suzanos Contra ele Mas ele tem também o Suzano dele agora também Ele conseguiu controlar O Suzano dele é amarelo Amarelo? É Parece dourado Ou sei lá, alguma coisa do tipo Tá, e ele falou alguma coisa Pra onde ele iria Pra onde ele foi Eu Eu perguntei pra ele Quem que é o cara mascarado Ele falou que não ia falar E que eu era um velho Insignificante pra ele Meu Deus, então Ele perdeu toda a noção dele Que você é o pai dele É Eu não consegui atrás dele Quando eu dei o soco Eu acho que ele ficou machucado Mas ele conseguiu fugir Ai, meu Deus do céu Viu? Tá Eu tenho uma ideia, tio Sasuke Hã? Se você quiser Você pode pegar alguns Ingers da Ambu E ir atrás dele, tá bom? Porque eu acho que vai ser bom isso Porque, sei lá Não pode deixar ele solto por aí, né? É, uma boa Tá, outra coisa é o Saruto Ele também tá melhor, tá? De ontem O que aconteceu com ele ontem Mas eu tenho que falar que ele O cara conseguiu informações pessoais Da cabeça do Saruto Ele conseguiu informações Meu Deus, ferrou tudo, então É Não, mas por mais uma coisa Hum Vocês sabem quem ele entrou antes Do Saruto, né? O seu pai? Meu pai tem informações As informações muito grandes Da vila E de todas Coisas que nem você também tem De toda aliança Shinobi É, então Não me fala Que você contou Aonde tá aquela coisa Pro meu pai Antes de você assumir O controle de Hokage Eu avisei pra ele Você contou tudo Todos os segredos Que você tem Pra ele? Sim Ai, meu Deus Agora ele sabe de tudo Tio Sasuke Ai, meu Deus do céu Tá, tá A gente não pode se preocupar Com isso agora A gente tem que primeiro Fazer uma coisa de cada vez Agora a outra coisa Foi seu filho Que pediu uma coisa pra mim Pra te dar Uma coisa pra me dar? É, é Isso aqui, ó Ó, pega isso aqui, ó Ó Ah, ah, ah Por que que ele quer Que eu use a roupa Da Akatsuki dele? Ele disse que agora O Izune, né O pessoal lá Tá meio que Fazendo o povo acreditar Que a gente é da Akatsuki do Mal Que é o do Izune, sabe E tá falando por aí Que a gente Que é a Akatsuki maligna É a gente que tá É, destruindo as vilas Pra corromper a gente Entendeu? Tá, mas Aonde que eu entro nisso? O que que eu tenho a ver com isso? Porque você é o Hokage Você é O Hashidime Vai lá na frente Todo mundo E você vai falar Com essa roupa E falar que ninguém Está por trás disso aí De o ataque da vila da água Ou qualquer tipo de vila Tá, tudo bem Eu posso fazer isso Mais uma coisa Já que A roupa da Otakatsu Que é igualzinha a essa É, então É isso que a gente Tava pensando A gente tem que mudar Por que a gente não muda E faz o seguinte No lugar onde é preto Vamos colocar branco E no lugar onde é vermelho A gente coloca azul Pra simbolizar a paz Tio Sasuke Eu acho que é muito melhor Isso é verdade Eu vou falar pra aquela costureira Que fez a roupa do Hokage Pro Naruto Ah, boa Tio Sasuke Isso vai ser muito bom mesmo Vou falar pra ela, tá Calma aí Tio Sasuke Calma aí O que? Você não esqueceu Que dia é hoje, né Que dia? Ah, verdade Nossa, tem que comprar O bolo também, então Você sabe que Hoje é aniversário Do Saruto, né É, então Por isso mesmo Ai, meu Deus O que eu posso dar pra ele? Porque ano passado Eu ferrei Com o aniversário dele Mandando um clone Porque eu tava naquela missão Que tal você dar A nova roupa Da Katsuki pra ele? Ah Será que ele ia gostar? Sim Eu acho que eu consigo Fazer a tempo Ai, tá Tudo bem Então faz isso pra mim Você vai fazer isso por mim? Sim, sim Eu vou tentar falar Daí Eu acho que ele vai ficar Muito feliz E você Vai comprar o que Senhor Sasuke Uchiha? Ah Eu vou comprar Deixa eu ver O que eu compro pra ele O que eu compro pra ele Ah Depois eu vejo isso, tá? Ah, tá aí Deixa eu falar uma coisa Ah É, você tem menos 100 ienes na sua conta O que? É, eu gastei O que você falou? É, eu vou trabalhar Não, peraí Peraí, rapidão Rapidão Aonde você vai? Não, rapidão Peraí Não, 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 não Meu cartão Não, meu cartão Não, não, não Dá o meu cartão O que? Dá o meu cartão O que que tem? Dá o meu cartão Tio Sasuke Que raio é esse? Raio negro Agora, que que é isso? Você aprendeu Uma coisa nova? Vai Tá, pode gastar No meu cartão Vai Ah, eu só vou comprar Coisa da roupa Do seu filho Vou lá Só isso, eu juro Que lanche Tio Sasuke E o lanche Pro tio Sasuke Ah, tá Agora eu tenho que ir lá Não tenho que falar isso então, né Tenho que falar pro povo Que essa capsa Do tio Sasuke Do meu filho Não é do mal Tá, tenho que me preparar então Mas acho que eu não vou sair Com essa roupa no meio Da vila toda não Eu acho que eu vou De rocada mesmo É, eu acho que é melhor Por enquanto Tá, deixa eu ir lá Pro meu escritório então Ah, eu tenho que acabar Essas coisas rápido Hoje é aniversário do Saruto Tá, 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 tá Deixa eu organizar as missões aqui Deixa eu deixar tudo certinho aqui Tá, deixa eu guardar isso aqui dentro Tá bom Tá, então as missões de Hankees Estão tudo organizado As missões de Hankees Estão tudo certinho, beleza Deixa eu ver aqui as missões Tão os acessos Hankees Tá, será que lá embaixo Está tudo certo? Hum O que que você tá fazendo aqui? Que coisa mais bonitinha O que? Você trabalhando Mais palmas pra você O que você quer aqui? Eu vou ter que te dar uma surra de novo Bom, hoje você vai dar a marca pra mim Quê? Hoje você vai dar a marca pra mim Muito engraçado Muito engraçado Que eu vou te dar a minha marca Como eu falei pra você Se eu não posso te ganhar em força Vem aqui fora O que você tá planejando Seu maldito Vem Shikadai Yohabi O que que você tá planejando? Tá vendo? Esses dois meninos Que são amigos seus Não faça nada com eles Eles tem família Me diz uma coisa O que você prefere? Sua marca O Shikadai Ou O Yuyabi Não faz nada com eles Eles são meus amigos Os dois Estão sob controle meu Eles são meus amigos Cala a boca Eles cresceram comigo Você não faz nada com eles Cala a boca Cala a boca Cala a boca Que eu vou fazer sim Não encoste as suas mãos imundas neles Eu vou te dar apenas 10 segundos pra escolher Sua marca Shikadai Ou Yuyabi Qual que você escolhe? Seu maldito Seu maldito Dois O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Seu maldito Ele vai destruir quando eu rentero Seu maldito Não 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 Três Cinco Se você tocar neles Todos os dois vão explodir Três Dois Você decidiu? Tá, tá, tá Eu te dou a minha marca Eu te dou Você dá? Eu te dou Dá mesmo? Eu te dou a marca Tá Mas solta eles Dá mesmo? Mas solta eles Vem cá Me dá aqui Solta eles primeiro Você não escolheu Você não escolheu Você não escolheu Isso é pra você aprender Se eu acredito Se eu baldeiro Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você E tudo que você ama Eu já falei Que se você Não morrer Ou não te derrotar Com minha força Eu te derroto Usando isso Contra você Fica quieto Fica quieto Cretino Olha só Que eu deixei aqui também Deitadinho Você tem o seu filho De volta pra cá Adeus Boruto E tenho a boa sorte Pra explicar pro povo Por que que o Yabe morreu Seu maldito Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Eu Eu Sai daqui Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você E tudo que você ama Eu vou acabar com você Seu maldito Seu maldito Sai daqui Sai Sai daqui Sai 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 Paca droga Tem que sair daqui logo Antes que ele me derrote Se você voltar na minha vila De novo Eu vou acabar com você É impossível Que ele derrote Eu Ab É impossível Não é possível Não é possível, não é possível Não, 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 não